O Jornal Legal... Arruma o moleque! Tem o nome que você já fez? Não, palhaço! Ah, desculpa! É que meu primo chegou aqui e o Yuri que pegou eles! Ele ganhou vários titãs! Que importante! Vamos estar começando mais um Jornal Legal! Exatamente! Mais um Jornal Legal! Vamos continuar! Vamos continuar com mais um Jornal Legal! Jornal Legal! Jornal Legal! Então, agora eu dou as notícias! Só um segundo! Vou botar em YouTube! Não! A gente não decidiu! Bom dia, senhores! Vamos apresentar que Alan está numa temperatura muito má... Peraí... Peraí! Vai lá... Vai lá ver se... Vai lá ver se roubaram o banco! Agora, o Alan vai voltar daqui a pouco! Vamos falar sobre gatinhos fofinhos! É... o quê? Tá começando mais um! Ai! Não legal! Fica aí! É que vai passar! Vamos começar agora com o banco! O banco vai chegar... OU! Tá com vibração alta, mas vai começar um! Não legal! Já começou já faz um tempinho! Agora vamos com o trapão do tempo! Foi avisando o tempo! Obrigado! 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 Cala a boca! Obrigado! Vamos começar! Hoje tem sol, amanhã vai ter sol e mais sol! É mentira! Mas sábado vai ter um furacão! Vai destruir você, ele e aquele homem! Aconte! Eu estou preparado! Eu estou preparado! Minhas canas! Ai, 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 ai! Vamos começar agora com o cofrinho! O cofrinho que é o delicioso! Porque é... Porque é... Porque é... É mentira! É o legal! É mentira! É o legal! É mentira! É... Desculpa! Vai destruir todo mundo! Até mesmo ele! E eu... Infelizmente eu vou me mudar! Eu vou me mudar pra Las Vegas! Ai! Sepler! É o negócio, Meinки Mourinho! Então liga! E está terminando mais um jornal! E está terminando mais um jornal! Malenkao! Ué, meu auguda! Jaroszekes! Las Vegas! Las Vegas, Las Vegas! Produtor de câmera, corta! Prosder de câmera! Produtor de câmera, corta! Obrigado.